É impressionante a capacidade que não só eu, mas o sexto round como um todo tem de distorcer, de transformar o futuro com base apenas em observações e previsões feitas no presente. Porque no podcast há algumas semanas eu fiz uma das previsões mais conservadoras de todos os tempos. Eu disse que o cara de sapato era favoritaço para poder ganhar o torneio dos meios pesados da PFL. Zero ousadia, pé no chão, né? Corta para essa semana e é praticamente impossível passar meia hora que seja sem ser marcado nas redes sociais ou acabar vendo no seu próprio feed a seguinte notícia. O Antônio Carlos Júnior, o cara de sapato, vai fazer parte do elenco do Big Brother Brasil 23. Antes de mais nada, vou tentar responder uma das perguntas que foram muito feitas. Por que escolheram o cara de sapato? Por que logo ele? Claro, aqui só dá para especular, mas eu acho que é assim alguns indicativos dos motivos que levaram à escolha dele. O primeiro deles é o perfil de participantes que o programa costuma escolher. O grupo de famosos que geralmente é convocado para o programa da Rede Globo é composto geralmente por influencers ou então famosos de nicho. Dificilmente você vai ver ali alguém que fura a bolha. Para trazer para o termo do MMA aqui, seria difícil, por exemplo, ver um Conan McGregor da vida. Além do mais, tem a questão da personalidade também. O cara de sapato é muito bem relacionado, já está ali no meio daquele universo das celebridades. Ele é figurinha carimbada ao lado do Medina, do João Vicente Castro, ou seja, já está no meio da galera. No mais, o perfil escolhido é o de quem tem algo a ganhar estando no programa. Ninguém vai se trancar numa casa por meses com um bando de estranhos sem poder dar uma mijada em paz simplesmente porque curte o desafio. E muita gente vai dizer, pô, mas o cara de sapato já ganhou um milhão de dólares na PFL. Ele não precisa de um milhão e meio de reais que é o prêmio do BBB. Eu digo mais, ele não precisa e provavelmente a maioria dos famosos que aceitam ir para o programa também não precisam. Mas tem algo muito mais valioso em jogo ali, que é a exposição. O acesso a um público extremamente heterogêneo que não está limitado pelo seu próprio nicho. Isso tudo pode acabar te rendendo muitos milhões a mais se bem utilizado. Olha só o exemplo do Paulo André, que era atleta olímpico. O cara simplesmente virou astro de lançamento da Nike. Está com seguidor para dar com pau e já garantiu a sua vida, a da família e de muita gente próxima simplesmente por ter participado do BBB. E aí, quando você vai acompanhar a repercussão, ainda vê a esmagadora maioria dos comentários brincando sobre o apelido do cara de sapato e perguntando quem é esse cara. Obviamente, o sapato não está entre os 10 lutadores de MMA mais populares do Brasil. Mas ele também não está do outro lado dessa história. Ele não é um virtual desconhecido. Ele ganhou recentemente o torneio da própria PFL, como eu já disse, e também já ganhou um reality show na própria Globo, o The Ultimate Fighter Brasil 3. Ainda assim, para a maior parte do mundão, para as pessoas que estão fora do nosso universo aqui, das artes marciais e do MMA, é um nome que não diz absolutamente nada. É sim um desconhecido. Por outro lado, se tiver uma participação de destaque no programa, vai ficar um bom tempo sem poder ir ao shopping ou abastecer o carro em paz de tanta foto que vai tirar. E eu sei que para muita gente esse é um assunto que faz torcer o nariz. Eu, particularmente, não sou um grande fã de BBB, não assisto aos programas. Vejo uma coisa aqui, outra ali, mas até para ter assunto para comentar com a minha esposa que gosta bastante. Mas, no final das contas, é isso. Eu sou uma pessoa. E, na maioria dos casos, as coisas não existem ou, então, não tem a sua popularidade medida por conta do que uma pessoa acha. E é inegável e, inclusive, verificável por meio dos números que esse reality show é um fenômeno pop da cultura brasileira, que lançou ao longo dos anos, apesar de ter passado por altos e baixos, muitos nomes ao estrelato e que tem um poder de penetração absurdo em diversos setores da sociedade. Para a gente achar uma audiência compatível ou até superior à do BBB na televisão, a gente tem que procurar em Copa do Mundo ou, então, em jogo grande de futebol. É basicamente isso. Não estamos falando aqui de um milhão, dois milhões. São dezenas de milhões de pessoas assistindo todo santo dia. Para ter uma ideia, um pontinho de audiência na TV aberta equivale a quase 700 mil cabeças assistindo. E eu ainda acho que, por trás disso tudo, ainda tem uma estratégia, do grego, estrategia. Porque, olha só o timing. Porque, justamente agora, o UFC deixou o Grupo Globo e vai ser transmitido pela Band e pelo UFC Fight Pass no Brasil. Ou seja, é uma hora ótima de educar a audiência de que ninguém luta UFC, de que o esporte se chama MMA e de que há outros eventos. Essa confusão que existia era boa quando o produto estava na casa. Ter o cara de sapato lá, que é um cara simpático, bem articulado, e que, se tiver o tempo necessário, vai, com certeza, elaborar e expor um pouco mais sobre esses temas, é uma boa forma de atacar essa UFC dependência. E tem mais, a PFL ainda não tem transmissão oficial para o Brasil em 2023. Sem o UFC no Grupo Globo, já era meio pedra cantada que o combate iria atrás da PFL para tentar transmitir. Agora, então, com essa possibilidade de fazer uma venda casada, eu diria que essa chance é maior ainda. E é justamente aí que entra o potencial benefício para o MMA brasileiro como um todo, indo além só do próprio cara de sapato. O primeiro e mais óbvio é minimizar um estereótipo que, por mais batido que possa parecer, ainda existe em relação aos lutadores de MMA. Expor diariamente ao público a pessoa por trás do atleta, os dramas, as superações, é uma ótima forma de normalizar, também de acabar com esses preconceitos que ainda existem, embora, claro, em menor escala do que em outras épocas. A depender de como transcorrer a participação do sapato no programa ainda, pode ser que role, inclusive, um aumento genuíno de interesse do público pelo esporte. Claro, mesmo que inicialmente ainda muito concentrado na figura dele. Não se esqueçam que a primeira transmissão de MMA na TV aberta brasileira aconteceu em 2002 e justamente por causa de um reality show. Na época, o programa, que era líder do segmento no Brasil, era a Casa dos Artistas, que passava no SBT. Na edição de número 2 do programa, o Vitor Belfort teve uma participação bem marcante. Foi lá, inclusive, que ele conheceu sua esposa atual, a Joana Prado. Vitor e Joana, então, se aproximaram muito de Silvio Santos, que, com o apoio do Banco BMG, que era patrocinador do Vitor, adquiriu direitos de transmissão para o FC 37.5, em junho de 2002, em que o Vitor Belfort enfrentou o Chuck Liddell. A audiência da luta no SBT foi excelente, inclusive, esse foi um dos grandes motivadores para que, meses depois, o Grupo Globo formasse o canal Combate, lançasse o seu canal a cabo exclusivo, focado em lutas. Claro, esse era um plano que já existia, mas esse momento propício também ajudou bastante. O Vitor acabou perdendo aquela luta para o Chuck Liddell, inclusive citou depois que a preparação foi prejudicada por conta da sua presença na Casa dos Artistas. Essa, aliás, é uma dúvida que muita gente tem com relação ao cara de sapato. Será que, então, ele não vai participar do torneio da PFL? Realmente fica difícil acreditar, principalmente se ele for longe, ainda tem os compromissos comerciais com a Globo, mas eu diria que, se ele sair realmente com boa popularidade, pode ser que ele venha, inclusive, a participar dessa categoria de super lutas que vai surgir na PFL sob a batuta do Jake Paul. Voltando a falar do Vitor, ele manteve-se, então, como top of mind na cabeça do grande público brasileiro quando o assunto era lutador de MMA. Foi justamente essa popularidade que o Vitor já tinha que acabou, inclusive, servindo de mola propulsora para o Anderson Silva, quando os dois se enfrentaram em 2011 e a luta teve aquele desfecho fantástico. A história, claro, não se repete tim-tim por tim-tim, mas a gente tem exemplos passados suficientes para poder assumir que há um potencial enorme ali, mesmo que, no fim das contas, acabe não desembocando exatamente no que a gente tinha imaginado. E é isso. Dessa forma, então, eu coloco um ponto final nessa resenha, mas ela continua com você aqui nos comentários. Eu sei que todo mundo tem uma opinião sobre esse assunto, muita gente tem falado sobre essa presença do cara de sapato no Big Brother Brasil. Você vai assistir o programa agora só por causa disso? Não assistia? Vai assistir? Ou já assistia e achou legal, porque agora vai ter uma familiaridade, vai poder falar com os outros? Oh, conheço esse cara aí, o cara de sapato, ele lutou no TUF, foi campeão do TUF, também da PFL, vai poder dar aula para os amigos que gostam de BBB, mas não gostam de MMA? Ou não, também às vezes não está ligando e não é a presença do cara de sapato que vai mudar isso. Quero saber a opinião de vocês aqui embaixo. Se puder dar um like nesse vídeo, ajuda demais. A gente está recuperando ainda aos poucos aquela audiência e também aquele alcance que a gente tinha no sexto round antes dos strikes. E é claro, esse apoio de vocês com like, com comentário, ajuda muito. A gente fica bastante agradecido. Recadinho rápido aqui também para os membros do canal. Aliás, se você não é membro, basta clicar no botão azul que fica aqui embaixo do vídeo. Ontem à noite teve uma live dos membros especial e a gente sorteou aí diversos produtos. Foi camiseta, caneca, teve uma porrada de coisa sendo sorteada. E se você foi um dos sorteados, dá uma olhadinha lá. O pessoal estava ao vivo na hora, já sabe. Não se esquece de deixar seu endereço de e-mail nos comentários do vídeo para a gente poder entrar em contato e organizar o envio dos presentes para vocês. Beleza? Eu vou aproveitar e vou deixar aqui em cima um link para a última resenha do meu amigo Renato Rebelo que ele fala sobre essa situação do peso pesado. Francis Inganu está prestes a ficar livre no mercado. Será que agora vai para ele sair do UFC? Ou não ele vai acabar renovando e lutar com o John Jones? Tem que clicar aqui para entender, beleza? Valeu, um abraço e até mais.